De acordo com os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o registro da ocorrência foi por volta das 9 horas da manhã. Desde então, eles precisaram intervir, já que o trânsito ficou muito complicado. O motorista da carreta afirmou que precisou desviar de dois carros e acabou perdendo o controle da direção. Para conseguir sair, ele teve que quebrar o parabrisas, que ficou completamente destruído. Legenda Adriana Zanotto